Estamos chegando aqui num comércio aqui muito conhecido, uma bodeguinha ainda das antigas, aqui na cidade de Groaíras. E a gente valoriza muito essa cidade porque tem gente valorosa. E a gente está aqui diante de um comerciante que levou a vida à base de muito trabalho, Francisco de Jaume de Sousa, 96 anos, nasceu na localidade de Córrego dos Matos, foi agricultor, carpinteiro, possuiu uma bodega lá no Córrego dos Matos e ainda continua com essa bodeguinha aqui nas Groaíras. Mais de 60 anos de comerciante. Veio exatamente lá do Córrego dos Matos para proporcionar educação aos filhos, para que os filhos tivessem escola. E ele mora aqui na Praça Padre Mororó, aqui em Groaíras. Olha aí, olha aí. Quando o senhor chegou aqui, qual foi o ano que o senhor chegou aqui, seu... De Jaume. De Jaume. Olha aqui. Olha aí. Francisco de Jaume de Sousa, Academia Groairense de Letras, concede o título de Groairense, gente da gente, ao senhor Francisco de Jaume de Sousa, pelos seus relevantes serviços prestados a essa comunidade. Isso foi em outubro de 2021. E está sendo visitado aqui por o senhor Lopes. Manuel de Lopes. Manuel Adilson Lopes. Fazendo uma visita aqui o seu de Jaume? Isso que eu estou fazendo. Estou bem. Tudo bem. Você é filho também aqui de Groaíras? Não, sou filho do Graça, mas sou groairense com gracenso, viu? Ah, é uma mistura boa, né? Você tem 59 aqui? Sei. Tem um bocado de ano. Ah, desde 59 que você está aqui em Groaíras. É, Rio de Janeiro, Graça, tudo... Eu ando... Quanto é? Pelo mundo afora. É. Isso aí, viu? É, mas... E o senhor aqui de Jaume, como é que o senhor aguenta ainda? Ainda está trabalhando, seu de Jaume. Ainda 96 anos e ainda trabalhando, seu de Jaume? Ora, pai. 96 anos e ainda trabalhando? E namorando. E namorando também. Trabalhei demais e estou... Eu passava a semana toda e nos matos, brocando, roçando... Está aí, seu de Jaume, ó. Você que vai nascer nos matos? Sei. Tem saudade dos matos lá do córrego dos matos? Sou. Tem saudade daquela região? Tem muita saudade? Não, não tem nada. Tem nada. Por que, rapaz? Você não nasceu de Maracu. Ei, ele está falando que você tem saudade lá. Tem nada. Mas você não nasceu lá? Você tem saudade, rapaz. Eu nasci lá porque o papai está lá, mamãe. Como é a sua conexão hoje com os filhos, com a família? É boa? Está sempre bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Nasceu dez pais, nasceu onze filhos. Onze filhos. Mas morreu quatro, tem seis rios. O Groaíras aqui, o mapa de Groaíras, tem muito sertão aqui, né? É lagoa dos matos, marrecas. É uma região muito maravilhosa, não é, seu de Jaume? É, amor. Tá bom, você vê, tudo tranquilo, tudo tranquilo. É. Você é aposentado e ainda trabalhando, seu de Jaume. É. Não pensa em parar não, parar? Hã? Você não pensa em parar um dia não, de trabalhar? Não. Eu tenho a honra de trabalhar, mas eu falei aqui, a minha filha está fazendo meu almoço, na casa, vai lá para casa, eu fico em casa sozinho. É. A minha mulher está com onze meses que morreu. É uma lacuna muito grande para a família, né? É uma saudade imensa. É isso. Aí, visitando aqui o estabelecimento comercial aqui em Groaíras. Já está surgindo. O seu de Jaume ainda está surgindo, não está? Olha, olha, tem tudo aí. Olha aí, produtos de limpeza, para quem gosta de tomar uma cachaçinha, refrigerante. Passa à noite, sozinho. Então, ontem eu comprei cerveja, lata e garrafa. Viu, cerveja? Para botar só para raciocínio, refrigerante e gênero. Não, eu sei que gastou um pouco. É. Me enganaram. Perdi mais de quarenta mil. Olha, 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 é, pô. Me carregaram todo de fiado e roubando. Me roubando, pedindo emprestado. Você não tem esperança de recuperar esse dinheiro, não? Não tem, não. Não, eu fui na justiça. Chegou lá e disse, não, passou de cinco anos, já perdi o tudo. Viu? É. Não tem mais justiça para isso. É complicado. Tem muita saudade da dona Ernestina? Tem. Ai, Maria, tem noite que eu choro, passou de chorar. É. Quantos filhos o senhor tem com a dona Ernestina, hein, seu Djalma? Eu tenho onze filhos com ela. Onze, né? Onze. De dez partes nasceu onze. Mas morreu cinco, ficou só seis. Seis. É, tá bom. Tudim mora aqui em Groaíras? Não, mora aqui em Groaíras três, os outros moram em Fortaleza. Tá. Graças a Deus, meus filhos, em Fortaleza bem, o teu comerciante lá na Porangaba, de cima, o Zé Guimarães chamado. O velho que criou ele, o avô, o teu nome do bisavô, o Zé Guimarães. Aí a galera só conheceu ele pro Dima. Certo, tá bom. E a minha filha junto com o velho lá, que trabalha no Banco César, ela trabalha também no Banco, aí ele largou a família junto com ela. Ainda hoje tá junto. Quando é que... Depois a Réa morreu. É. E ele ficou solto. Quando é que você vai comigo até o Córrego dos Matos pra gente contar a sua história lá no sertão? Não, não posso não. Não tem colado, tem... Eu vou no mercado, mas a venda tá dando agonia pra saber. Tem colado de casa. É, tá bom. Seu Djalma, muito obrigado então. Não vamos exigir mais do senhor não. Obrigado aqui pela atenção, pela hospitalidade aqui em seu comércio, tá bom? Obrigado. Se eu gostaria de abraçar alguém aqui de Groaíla, mandar um alô pra alguém aqui de Groaíla, fique à vontade. É, tá bem. Tudo que é pra você chegar aqui, eu não posso deixar meus pegueiros, meus amigos vêm. Os outros que eu cobrei, na minha sala, foi morto o diabo aquário. Aí eu abadonei tudo. Perdi o que tinha tudinho. Além de eu vender fiado, ainda emprestava, ele me pegava, me roubava, se combinava pra roubar. Aí a dona, ele disse assim, quando eu sei real, mil reais, eu falei, se você me tomar meu dinheiro, eu digo que você quer me assaltar. Pois tá bom, olha aqui, rapaz, chegando um dos filhos aqui. Ah, que beleza, rapaz. Tô contando a história aqui do seu Djalma, que achei muito bonita. 96 anos, nasceu no sertão do Córrego dos Matos. E você chegando aqui pra dar uma força, não é, meu amigo? Pois tá bom, seu Djalma. Muito bom dia, muitas felicidades, muita paz. E que Deus nos abençoe a nós todos aí. Abraço do pai e do filho. É muito bom vir de uma família valorosa, não é, meu amigo? Não é que eu tô recolhendo um negócio ali. Tá bom. Faz um abraço, então, a todos. Muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos. Olha aí, a Praça Padre Mororó, em Groaíras. Um abraço, então, a todos e muito bom dia.